Música Já estamos de volta e o assunto agora é o INCRA, que está convocando as famílias piauienses para que elas justifiquem o abandono de lotes da reforma agrária. Acompanhe. O INCRA no Piauí publicou editais de convocação para diversas famílias assentadas nos municípios de Alvorada do Gurgueia, Lusilândia e Teresina. Os editais foram publicados na última terça-feira do dia 9. Segundo o INCRA, as famílias relacionadas nos documentos estão enquadradas na situação de irregularidade. O James Carneiro, técnico em reforma e desenvolvimento agrário, tem mais informações. O objetivo desses editais é o chamamento para que elas apresentem suas justificativas por escrito ao INCRA e o INCRA vai analisar essas justificativas, se está condizente ou não com a realidade que foi vestoriada na área do assentamento e aí tomar as decisões. Ou colocam elas na situação anterior, permanecendo na situação de assentadas, ou elas são eliminadas do Programa Nacional de Reforma Agrária. Durante essas vistorias que o INCRA realiza, periodicamente em área do assentamento, elas são detectadas várias irregularidades, mas essas especificamente são abandono de lote por um período de 90 dias daquela família. Detectada isso, ela tem que apresentar seus justificativos por que estão esse período fora da área do assentamento sem a anuência da instituição. Existe uma quantidade de famílias que devem comparecer até aqui? Sim, são 16 famílias que foram notificadas nesses editais coletivos. Por enquanto, essas são as informações. Júnior Medeiros para a TV Antenadez.